É muito interessante a gente ver que o Open Banking acaba impactando na nossa vida, mesmo que a gente não se dê conta disso, mesmo que a gente não perceba isso. O Nick, anteriormente, falou que quando ele tinha que explicar o que era Open Banking para a família, o que é o tal do Open Banking? Que a gente acaba, às vezes, sem saber o impacto que essas coisas têm no nosso dia a dia. Mas qualquer mudança desse tipo vai trazer um pouco mais de flexibilidade para você, você consegue ter acesso a mais produtos, a serviços um pouco mais personalizados, isso é incrível, isso é uma coisa que a tecnologia hoje permite. E está muito legal. Muito bem. Nossa próxima sessão é muito legal, porque eu conheço o Diogo lá no Rio de Janeiro, eu acho, alguns eventos atrás, e o Kleinor, há mais ou menos uns 15 quilos atrás. Estou falando do meu caso, né? O Diogo eu não sei. Mas nós vamos falar um pouco sobre o case, a gente vai continuar na linha do Open Banking, né? A gente vai falar um pouco de como foi que... Qual é a transformação, o que está acontecendo no BNDES e como a WSO2, através dos seus parceiros, conseguem ajudar nessa transformação. Então, eu gostaria de convidar o Diogo, o Diogo eu acho que já está por aí, e o Kleinor. O Diogo, ele é IT Manager do BNDES, e o Kleinor é o CEO da Heilinger. Pronunciei certo, Kleinor? Muito bem. Olha aí, viu? Então, pessoal, com vocês aí, esses dois feras que vão falar um pouquinho sobre a implantação das nossas tecnologias dentro do BNDES e como o Open Banking vai mudar as coisas aí. Com vocês, pessoal. Obrigado, Diogo, por estar aqui com a gente. Obrigado, Rodrigo, por nos introduzir. E foi realmente um desafio enorme que juntos trilhamos aí recentemente o time da Heilinger, o time do BNDES e também o time da WSO2 para que a gente conseguisse cumprir com todos os prazos para que o BNDES pudesse estar com o seu ambiente de Open Banking efetivamente em produção nas datas e prazos determinados pelo Banco Central. Para contar um pouco dessa história antes de iniciarmos o deploy efetivamente do Open Banking, eu gostaria de passar a palavra para o Diogo para ele contar as premissas aí que o BNDES teve, primeiro para selecionar a WSO2 como parceiro e depois também para trazer a Heilinger Tech aí para o projeto. Contigo, Diogo. Obrigado, Plenor. Obrigado, WSO2 aí, Rodrigo. Bom dia a todos, né? Eu sou o Diogo Moreno, sou gerente de tecnologia do BNDES. Estou no BNDES há quase 14 anos, sou executivo há nove anos e meu trabalho lá está muito relacionado com a infraestrutura de aplicações, né? Então, antigamente se chamava de middleware, servidores de aplicação e também o ambiente de API, né? Então, a gente recebeu essa missão aí no ano passado, que é a implantação de toda essa plataforma para suportar o Open Banking em Brasil, né? Então, contando um pouco da história, né? O meu negócio é TI, então vou falar bastante de TI aqui, então, sobre a estratégia de contratação, as grandes decisões, esse cronograma louco aí do Banco Central. Gerou muitas figurinhas lá no WhatsApp de desespero, então foi divertido o projeto, vamos colocar nessas palavras aí, que é melhor ver pelo lado positivo sempre. Então, o BNDES se organizou num SPED multidisciplinar, envolvendo várias áreas do banco, né? Teve muito envolvimento do jurídico, da área de planejamento estratégico e, claro, da área de TI, né? Então, a área de TI tem a equipe de desenvolvimento e tem a nossa equipe, que era responsável pela implantação da plataforma, né? E a gente já vinha usando o WSO2 há quatro anos, a versão open source. A gente tinha um portal de APIs, né? A gente já viu uma iniciativa de API pública e até com nossos parceiros, né? Agentes financeiros. Então, a nossa estratégia já estava orientada a essa versão open source, né? E a gente tinha uma estratégia de contratação de um suporte técnico para essa plataforma conforme ela fosse ganhando importância, né? E relevância para o nosso negócio, né? Então, o Open Banking veio e a gente estava colocando essa estratégia não como um caminho crítico do Open Banking, né? A gente poderia colocar o Open Banking no ar e, em seguida, contratar esse suporte, né? Não precisaria fazer tudo ao mesmo tempo, mas a nossa equipe é bem limitada e a equipe bem capacitada para dar suporte nesse momento inicial, né? Então, essa foi a nossa primeira estratégia, né? E, de fato, a gente conseguiu colocar a primeira fase do Open Banking Brasil, que foi chamada de Open Data, né? Que é compartilhamento de dados e não tinha autenticação, não tinha nenhum dado pessoal, então, era mais informações sobre o próprio banco. Então, essa fase 1 entrou início de fevereiro desse ano, né? A gente usando ainda a versão Open Source do produto da WSA2, a Pay Manager. E era para ter sido em novembro, em novembro a gente estava pronto para entrar, o Banco Central adiou para fevereiro, mas a gente participando, né? Dentro desse squad que foi organizado no BNDES, a gente também conseguiu participar dos grupos técnicos de definição das especificações do Banco Central. Então, a gente estava no grupo técnico de segurança, no grupo técnico de escopo de dados, né? Da definição das APIs e no grupo técnico de experiência do usuário, User Experience. Então, foi muito importante essa participação, né? A gente participou via a associação ABDC. Então, para quem não sabe, né? O Banco Central usou muito dessa autorregulação, no caso do Open Banking. Ele montou toda uma estrutura de governança, né? E grupos técnicos e um conselho deliberativo. E é essa estrutura que propõe todas as especificações que foram criadas até agora. Então, essa nossa participação foi muito fundamental, né? Para a gente estar próximo do que estava sendo definido. E em dezembro, a gente participando no grupo de segurança, iniciou uma discussão sobre um requisito que impactava diretamente a nossa plataforma, né? Havia a necessidade, estava se desenhando, né? A necessidade de implantar o FAP, né? Para quem não conhece, é o Financial API, é uma extensão em cima do OAuth. Então, é um protocolo de segurança, digamos assim, num padrão aberto de segurança para maior segurança. Então, de fato, isso foi confirmado em janeiro desse ano, né? O Conselho Deliberativo aprovou. Esse era um requisito opcional no Reino Unido, né? Então, a gente ainda tentou deixar como opcional, eu principalmente, né? Porque a nossa plataforma open source não suportava o FAP e a gente conversou com a DWS2 lá em dezembro e realmente não havia no horizonte o FAP sendo implantado na versão open source. Então, não restou a alternativa não ser partir para uma contratação, né? Não sei se todo mundo conhece, mas assim, um órgão público federal fazer uma contratação é algo bastante custoso, trabalhoso, envolve diversas revisões jurídicas. Nunca é um processo muito rápido. Então, o tempo médio é um ano. Então, isso já ligou todos os alertas vermelhos para a gente, né? A data de entrada em produção para o BNDES era 15 de julho. O BNDES está enquadrado no segmento S2 pelo Banco Central. Então, ele tem participação obrigatória no Open Banking, né? E tinha esse compromisso de data de 15 de julho. Então, a gente estava em janeiro. Apareceu um requisito de segurança super crítico que a gente não conseguia implementar na mão, né? E o nosso produto também não suportava. Então, não restou a alternativa a buscar o mercado e tentar essa contratação. Então, num tempo super recorde, né? Então, de fevereiro a junho aí foram cinco meses trabalhando nessa contratação com todo o apoio interno do nosso jurídico, patrocínio super executivo para ganhar velocidade e agilidade nesse processo, né? E o que se desenhou de estratégia, né? A gente conversando com o nosso CIO, com o nosso chefe de departamento, a gente elencou diversos cenários, né? Contratação de um outro produto, abrir um pregão público para contratar a ferramenta. Se fosse melhor, mas a grande questão era o prazo que a gente tinha, né? E a experiência que a gente já tinha com o produto da WC2. Então, a gente mais uma vez apostou aí na WC2. Nossa equipe interna já tinha um conhecimento, né? A gente já conhecia a empresa, a WC2 Brasil. Então, a gente apostou nessa estratégia, principalmente por conta de uma questão de prazo, né? A gente identificou que essa tinha a menor probabilidade, né? O menor risco aí. Então, partimos para essa contratação, conseguimos assinar aí o contrato em 14 de junho. Então, a Hylvia entrou lá no BNDES, começamos as reuniões, começamos o trabalho. E aquele desafio super sobre-humano aí de, em um mês, implantar uma plataforma. Eu conheço bem o ambiente distribuído lá de aplicações, né? Sou responsável, a equipe lá é responsável por ele. Posso dizer que esse é o ambiente mais seguro que a gente tem, né? Então, são padrões realmente os mais novos. E é claro que isso não é fácil de fazer, né? O Reino Unido, como eu falei, era opcional alguns requisitos de segurança e a gente estava lá batendo cabeça para implantar, né? Então, assim, foi fundamental ter essa experiência da nossa equipe, né? Isso provou durante o próprio projeto de implantação essencial. Essencial também o apoio que a gente teve da WC2 Brasil, da WC2 Sri Lanka, do time da Heileger. A gente tem experiência com diversos fornecedores aqui, o ambiente de TI, a gente está sempre contratando, tem diversas empresas e, realmente, conhecer um time técnico acima da média ali também foi decisivo ali para a gente conseguir concluir essa implantação em tempo recorde, né? O Cleio deve lembrar aí das reuniões, meia-noite, uma hora da manhã, seis horas da manhã. Então, foi bem animado aí esse mês de julho. E a gente estava avançando, né? Não sei se todo mundo sabe, mas há um requisito de segurança do OpenMaker Brasil, que é você ser certificado pela OpenID Foundation, né? Então, a OpenID Foundation, ela define os diversos padrões de APIs e de segurança. Então, tem um motor de testes que você dispara contra o seu ambiente, né? Contra a sua plataforma implantada no BNDES e você tem que atender diversos. São inúmeros testes. E, realmente, foi um trabalho intenso ali, junto com todos os times, né? Heileger da WC2 Brasil, da WC2 Sri Lanka. Então, um time de produto. Então, foi algo muito bacana de ver essa sinergia com todos, né? Para a gente poder se entender e juntos num propósito de implantar o produto no prazo, que era um prazo do Banco Central, né? Ninguém quer desrespeitar um prazo de imposto pelo órgão regulador. Então, o que aconteceu é que, na véspera do dia 15 de julho, o Banco Central adiou o prazo. E meu grande receio era que ele adiasse pouco tempo, mas ele adiou um mês, que era um tempo justo, assim, né? Parecia satisfatório. Poucas instituições financeiras haviam se certificado. Então, esse foi um dos motivos, né? Outros motivos é que as especificações foram sendo alteradas no meio do caminho. Então, foi algo bem complexo. O motor de teste, de um dia para o outro, acusava erros que não acusava antes. Então, teve toda uma complexidade. Além do que, nessa estrutura de autorregulação do Bacen, eu até comentei com eles, né? E a gente tem reuniões periódicas no Banco Central. E logo no início, lá em fevereiro, eu apontei que a falta de participação do mercado, né? Dos fornecedores de TI era um risco grande para o projeto, porque deixa eles afastados das definições, né? Pelo menos de conhecer e estar mais próximo do que está sendo especificado, né? Então, acaba que o mercado fornecedor, ele conhece por meio de um cliente que está participando da estrutura de governança, ou ele conhece só quando é publicado essa especificação. Só para vocês terem ideia, em abril foi publicada a especificação da fase 2, né? O nosso contratação já estava super em andamento, a gente não podia esperar a especificação estar pronta. E a gente se valeu muito do que a gente estava participando dos grupos técnicos, né? Então, em abril você tem uma especificação publicada e em julho você tem que estar com ela no ar. Então, é algo bem fora do comum para quem conhece a complexidade que a TI sabe do risco envolvido de acontecer algum problema. Então, acho que foi muito sábio o Banco Central ter feito esse adiamento, né? Acho que até por uma questão de segurança, né? Então, a gente foi lá até o dia 13 do 8, conseguiu entregar na prazo aí. O GoLive foi às 4 da manhã, todo mundo na sala lá comemorando. A gente obteu lá a certificação da Open ID Foundation, onde com certeza foi um queijo de sucesso aí. Falei bastante e ia deixar um pouco para o Kleiner aí. Conta a sua versão da história, meu cara. Eu acho que esse depoimento do Diogo com todos esses desafios que foram enfrentados e ele só foi possível por uma série de coisas. Primeiro, a gente tinha equipes técnicas de alto nível, que eles entendiam muito bem o conhecimento do produto e conheciam muito bem o estudo e análise das normas brasileiras. Então, eu acho que esse foi um ponto de extrema importância para poder fazer frente a todas essas particularidades da regulação brasileira e das normas brasileiras. É um outro ponto importante, é a arquitetura do Open Banking WCO2, que a gente tem a parte do core, a gente tem um acelerador, tudo isso fornece interfaces padrões e a Heidegger, por sua vez, conseguiu fazer toda a customização da norma brasileira, baseada em uma metodologia inovadora que nós usamos, de Agile Code, que nos permitiu eficiência e eficácia de tempo para poder fazer essa entrega nesse prazo exíguo. E uma outra coisa importante também que contribuiu foi o aporte pela WCO2 às melhores práticas com experiências no Reino Unido, na Austrália, na própria Alemanha, com esses protocolos que já haviam sido implementados anteriormente. Além do que, que os produtos usam nativamente a porta, a parte de segurança, como o ALF2 e assim por diante, então já tem muitos padrões de mercado que já são nativos dos produtos da WCO2, então isso nos ajudaram muito. E um ponto importante também é a taxonomia que existe no Brasil para as integrações e interoperabilidade. Então isso também nos permitiram fazer com que esse projeto pudesse, com todos os desafios havidos, com todas aquelas dificuldades que a gente teve para poder fazer, ter sido feita essa entrega e entrar em produção no prazo estabelecido pelo Banco Central. E precisa ser notado também que aqui o Open Banking Brasil, através de seus grupos de trabalho da governança, eles têm uma permanente avaliação para elevar o nível de maturidade do ambiente. Então, às vezes, a gente é tomado até de certa surpresa com algumas mudanças que vêm e que a gente tem que dar respostas muito rápidas, tanto pela parte do banco como pelo fornecedor de tecnologia. Então a gente também tem essa experiência de poder receber essas novas demandas e num prazo muito curto e poder implementar para poder atender as mudanças regulatórias que existem. Então eu acho que dessa forma a gente conseguiu fazer com que o Open Banking no BNDES pudesse estar aderente aos anseios que o BNDES tinha quando da contratação, fazer com que o BNDES pudesse plenamente atender a todos os requisitos que ele, como sendo um banco de primeiro nível e tendo que participar de forma compulsória do projeto do Open Banking, fazer essa participação de forma muito profissional. E até hoje estamos conseguindo aí reter todas as respostas de forma adequada nos tempos adequados. Eu gostaria de perguntar novamente aí para o Diogo, né? A questão hoje que a gente está vivenciando, que é justamente esse quesito que ele falou na parte de segurança. E a gente já conseguiu avançar, inclusive, na troca de informações com outras instituições bancárias e assim por diante, se ele pudesse também abordar um pouco disso aí, que isso já faz parte do presente e do que está sendo vivenciado hoje. É isso, Kleino. A gente está no ar desde o dia 13 de agosto, né? Então, a gente passou por essa experiência de já se comunicar com outras instituições. Os requisitos de segurança são bem complexos, né? O início ali da operação assistida, a gente enfrentou algumas dificuldades. Por exemplo, outras instituições financeiras tiveram uma interpretação diferente da especificação. O Banco Central teve que fazer um comunicado, né? Junto com a estrutura de governança para esclarecer. A gente estava aderente à especificação, né? Mas algumas outras instituições teriam que se adequar e aí tudo passou a funcionar. Então, esses requisitos estão sempre evoluindo, né, Kleino? Você está sabendo que a gente está passando aí por uma nova fase de certificação, né? Recertificação. Então, é um outro desafio, né? Que eu acho que é um pouco do que você estava falando, né? Então, a exigência é contínua, os prazos são sempre bem agressivos. Então, é muito importante essa agilidade, né? E esse apoio aí para implantar essas novas versões, né? Da especificação do Open Banking Brasil, né? Então, acho que é isso, Kleino. Tem uma pergunta interessante aqui, acho que a El colocou, né? A gente realmente fez esse esforço todo para cumprir, né? A obrigação regulatória, né? Então, a gente estava muito focado nisso. Era um prazo muito curto, era um risco grande, né? Então, a equipe foi toda de TI, foi orientada, né? A equipe que estava destacada para essa missão, né? Estava totalmente focada nisso. E dentro do squad BNDES, né? De Open Banking, há um subgrupo que é o de oportunidades. Então, são eles que estão pensando, por exemplo, na recepção de dados de outras instituições financeiras para a criação de novos produtos ou melhoria dos produtos que o BNDES já tem, né? Então, só para falar um pouco, foi feita, por exemplo, uma design sprint, né? A gente rodou uma design sprint com várias pessoas dentro do banco para pensar em novas oportunidades. E é isso, é algo que a gente está começando a focar e vai prestar apoio da WC2, da Heile, né? Claro, que é receber esses dados de outras instituições e construir novos produtos e conseguir o real benefício aí do Open Banking, né? O Open Banking, ele é uma infraestrutura. Ele é diferente do Pix. Quando ele entra no ar, ele não tem um valor entregue à sociedade imediatamente. Ele tem uma plataforma, né? Que vai permitir que sejam construídos outros produtos em cima, né? O Pix, no dia seguinte, você podia fazer transferência, estava usando. O Open Banking depende dessa criação em cima dessa plataforma, uma plataforma realmente muito poderosa. Já está claro aí que o Open Banking Brasil é o maior do mundo, né? Então, é algo que a gente espera que nos próximos anos tenham diversas aplicações sendo criadas em cima dessa plataforma, né? Coisas que a gente ainda nem pode imaginar. Então, assim, o PNES, por ter uma estrutura menor do que um Itaú, por exemplo, que ele não conseguiu, ele fez essa... Primeiro, atender o regulatório e agora a gente está trabalhando nas oportunidades. Eu acredito que os casos, efetivamente, no Brasil, de Open Banking, que hoje estão em produção, eles estão, efetivamente, também aprendendo como essa coisa vai vir. Porque o primeiro grande desafio era interoperar e atender o regulatório de segurança, principalmente. Esse era um desafio enorme, né? A gente tem exemplos de outras áreas que você não consegue a portabilidade das informações, você não consegue uma integração do tamanho que foi feito com esse projeto de Open Banking. Então, eu acho que, a partir desse momento, isso vai se abrir uma... avenida excepcional de oportunidades para não só os bancos que já estão, mas a grande maioria do setor financeiro, porque hoje, a gente, se observar bem, a gente tem pouco mais de 1% do setor financeiro no Open Banking. A gente ainda tem 99% do mercado para entrar nisso. Então, a gente está falando bastante, está tendo muita visão, a gente já tem a experiência de fazer o deploy de um projeto dessa natureza, entende as obrigações, entende quais são os pontos críticos que precisa se tomar cuidado, mas se nós observarmos todas as instituições autorizadas pelo Banco Central, hoje nós temos pouco mais de 1% das instituições do Open Banking. Então, a gente tem aí uma oportunidade tremenda e esse negócio, no curto e médio prazo, vai trazer gigantes oportunidades de novos produtos, novos serviços, demandas e, sobretudo, talvez de uma forma bem simplória, principalmente para o setor financeiro de varejo, a questão da portabilidade da carteira do cidadão, porque, efetivamente, o banco vai fazer parte. Como a gente começou a usar pagamentos por via de celular, com NFC e assim por diante, o Open Banking vai representar também uma revolução tremenda em nossa vida. Então, eu acho que essa demanda de novos produtos, os novos serviços naturalmente vão e fluir de forma muito rápida nos próximos meses com a entrada de novos bancos, novas instituições, novas fintechs nesse mercado. Concomitante a isso, a gente tem outros setores ligados ao setor financeiro, exemplo do setor de seguros, que também já está com a sua implantação a partir do mês de dezembro, que deve trazer também muitas novidades. Então, isso é uma mudança conceitual muito forte no Brasil e que seguramente a gente vai ter essa mudança de forma muito abrupta e rápida para toda a sociedade. Diogo, você tem alguma consideração também que a gente poderia compartilhar sobre a performance do que hoje tem instalado na infraestrutura do banco, do core, do WSO2 e dos demais produtos como o acelerador e também a parte da customização? Claynora, a gente tem um ambiente estável, a gente fez um dimensionamento para a expectativa de chamadas que o BNDES imaginou. Foi feito esse trabalho, mas a gente ainda está no início do Open Banking, mas, por enquanto, está estável, está sem incidentes, a gente está satisfeito com esse início. Esperamos que o volume aumente bastante e a gente acompanhe isso aí. Muito bem. Se alguém que está assistindo tiver alguma questão, alguma pergunta e gostaria de enviar para a gente, pode ficar à vontade, que o pessoal que está apoiando está fazendo aí o monitoramento e podendo nos ajudar nessa etapa também. Eu gostaria só de completar aqui e dizer que estamos, em nome da Heiliger Tech, muito orgulhosos de estar participando desse projeto em conjunto com o BNDES, com a WSO2, e também muito orgulhosos de colocar, efetivamente, o primeiro projeto em produção do Open Banking Brasil com a plataforma WSO2. Então, isso efetivamente traz para a gente muito orgulho, muito compromisso e dizer que o aprendizado que todos nós tivemos nesse curto espaço de tempo foi de grande valia para os próximos desafios que iam de vir. Isso aí. Bom, algumas perguntas. A primeira que estão mais me fazendo aqui é se eu sou parente do Diogo. A bala está curtinha, Rodrigo. De menos, eu acho que a gente vai achar ela aí. E eu quero dizer que não, não sou. Mas, brincadeiras à parte, Diogo, assim, a gente falou muito, vocês falaram muito durante o processo de deploy e tal, e a gente sabe que está tudo começando, mas, qual é, e também a gente sabe que foi uma determinação do regulador, né, que veio e falou, ó, tem que fazer. Mas, a minha pergunta é, e aí, o que vocês vão fazer com isso? O que a área de negócio do BNDES vislumbrou, está vendo do que vai acontecer? O que pode acontecer? Oi, Rodrigo, assim, como eu falei, tem esse squad do BNDES, né, então, várias áreas participando, e tem um subgrupo de oportunidades que está pensando em novos produtos ou melhorias dos produtos atuais do BNDES a partir da recepção de dados de outras instituições financeiras, né, Então, eu não estou participando diretamente desse subgrupo, né, é um trabalho em andamento, a gente estava muito focado no regulatório, né, a equipe é pequena, então, esse é um trabalho que a gente espera ver bons resultados aí pela frente, eu acho que, eu acho que tem muito a se beneficiar aí do Open Banking, foi obrigatório para criar esse ecossistema, né, então, acho que a gente faz todo sentido a gente estar fazendo parte, né, então, é isso, né, a melhoria dos nossos produtos, né, a partir de captação de mais dados sobre nossos clientes e talvez a criação de novos produtos, né, então, é algo que está ongoing aí, o pessoal está trabalhando intensamente nisso aí para o ano que vem ter algo sendo lançado. Entendi, e uma pergunta, eu acho que talvez o Clenor pode ajudar mais nessa, é que, assim, uma das coisas que muita gente fala do Open Banking é, a disparidade, a diferença muito grande entre os bancos, né, que precisam integrar sistemas, integrar os sistemas legados e esses novos bancos digitais que já nasceram digitais. Como é que isso vai se resolver? É uma oportunidade para os dois? Me parece que é muito claro uma oportunidade para os novos bancos, né, usar todo o know-how de um BNDES da vida e tal para poder criar produto mais rápido, etc. Mas como é que os bancos mais antigos podem se beneficiar disso? Eu vejo, assim, que isso, na verdade, ele vai criar, não é? Num primeiro momento, uma facilidade maior para um banco que esteja já, de uma certa forma, mais digitalizado do que um banco que tem um legado de maior dificuldade. Mas, num segundo momento, ele vai também trazer um nivelamento entre os dois, porque as ferramentas para o cliente vão ser idênticas, entendeu? Então, eu acho que isso, efetivamente, tirando aí os grandes bancos, mas, sobretudo, os médios e pequenos bancos vão poder ter ferramentas que eles não contavam anteriormente. E isso de uma forma muito rápida e transparente. Então, a integração com o legado sempre é um desafio, mas, eu acredito que, num segundo momento, onde os bancos vão estar dentro de uma mesma plataforma de compartilhamento de dados, de clientes, de informações, de segurança, isso vai ajudar todo mundo para estar no mercado de maior maturidade e maior tranquilidade. É isso, Kleino. Eu acho que essa é uma, digamos, corrida que está em andamento aí, mas nem sempre é uma disputa, tem muita parceria, o próprio BNDES tem o programa da Ness Garage, então, ele visa estimular novas startups, então, fintechs, então, assim, acho que o grande lance é esse, a colaboração, um sistema mais colaborativo com mais parcerias para todo mundo atingir seus objetivos. Beleza. E, Diogo, como muitos órgãos públicos existe uma uma certa muitos processos para que algumas coisas aconteçam, então, por exemplo, o BNDES está aí para conceder crédito para todo mundo, certo? Essa essa questão do Open Banking, eu sei, talvez eu esteja voltando na pergunta lá que você falaste que tem uma área de negócio que já está pensando nisso e tal, mas, assim, na prática, a gente, quando quando imagina um Open Banking, por exemplo, dentro de um banco como o BNDES, o que que pode facilitar para o pequeno empreendedor lá, para o cara para o cara que precisa pegar essa grana ou a compra direta, precisa do dinheiro do BNDES, o que que isso pode trazer de vantagem para esse para esse cara? Porque no final da conta, no final das contas, a gente tem o Banco Central empurrando isso, a gente tem isso com a visão de beneficiar o consumidor, pelo menos é o que a gente quer acreditar. Então, a gente precisa, eu queria saber o que que é que, o que que, mesmo que seja uma opinião pessoal como o Open Banking dentro do BNDES vai auxiliar esse micro pequeno empreendedor? Não, Rodrigo, muito boa pergunta, assim, com certeza vai ser uma opinião pessoal minha, eu sou da RTI, então não estou tão ligado diretamente a isso, mas o Open Banking hoje, ele está muito focado para cliente pessoa física, então, a gente se juntou até com outros bancos e tem essa questão do cliente pessoa jurídica que é a maioria dos clientes do BNDES, a maior parte, talvez. E também tem uma outra questão, essa ajuda ao micro pequeno, médio empreendedor, ela hoje se dá no BNDES através de forma indireta, então a gente faz repassos para outras instituições financeiras que têm contato direto com o cliente e hoje o Open Banking não está suportando essa troca direto com ele, então é algo que com certeza a gente está, o BNDES está sempre pensando, então como melhorar essa dinâmica para entregar mais impacto, para promover mais impacto na economia, na sociedade, então é algo que com certeza os times estão considerando nos seus brainstorms, nos seus designs e sprints, então é algo que eu espero que melhore com certeza com o Open Banking, acho que o Open Banking é uma fonte de informação a mais, a gente sabe hoje que banco é informação, banco virou uma empresa de TI, então acho que faz todo sentido no médio prazo a gente está vendo a melhoria de todos os produtos, processos através dessas informações. Excelente. Então, Kleinor, Diogo, gostaria de mais uma vez agradecer a participação de vocês no Summit, o nosso último Summit foi presencial, em 2019, e como as coisas mudaram, então gostaria de agradecer a participação de vocês, eu acho que foi bem esclarecedor e consideração final de vocês, por favor. Queria agradecer também a WCO2 pelo convite, a Heileger pela parceria no projeto, é isso, estou à disposição lá no LinkedIn, quem quiser mandar alguma dúvida, trocar a ideia, obrigado aí a todos que participaram. eu quero agradecer o Diogo, o time dele que tem feito aí todos os esforços para esse projeto virar um sucesso também, agradecer a WCO2 pela parceria com todo o time que tem nos apoiado nisso, e agradecer o time da Heileger também aí por ter se comprometido de forma tão eficiente para esse projeto poder ser o sucesso que está sendo até esse momento. legal, excelente, obrigado mais uma vez, e agora a todos aí os nossos participantes, vou convidá-los a migrarem, a retornarem ao nosso palco principal, onde nós vamos ter ali um bate-papo sobre inovação digital, e aí vai participar com a gente o Fernando, a Daniela, o Fernando Arditi, o nosso general manager aqui da Latam, da WCO2 Latam, a Daniela, da Marquay, também do Rio de Janeiro, os cariocas aí a todo vapor, e a Cíntia, que é consultora jurídica da Acrefe. Então, gente, muito obrigado, essa foi a trilha de negócios, esperamos vocês lá no palco principal. Até mais.